Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, mano, aqui em algum lugar, aqui, mano, sei lá, e acima o sininho também que tá do lado, beleza? Enfim, deixa muito like, se inscreve no canal, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do Sucu na maldição do love do, mano, mano, Sidney aí, é nóis, Sidney Scassio no beat e na voz, Pizzaria on Fire, beleza? E galera, lembrando que a gente tá chegando aos 19 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força, se chegar em 20k, lembrando que tem um desafio aqui no canal e tá na aba comunidade, aqui um vídeo especial também, que eu botei aí, que eu fiz, explicando o desafio, mas resumidamente, chegar a 20k, até dia 1º de agosto eu faço cosplayzinho de Itador Yuji, pinto meu cabelo de rosa, faço a barba e meto cosplay aqui, mano, faço uma live, faço vídeo, vou fazer um monte de conteúdo de Itador Yuji, beleza? Mas isso se a gente conseguir bater até dia 1º de agosto, então, mano, compartilha com os amigos, compartilha muito este vídeo, e Sidney Scassio ajuda a nós aí a bater os 20k, mano, pelo amor de Deus, Sidney, tu tem o poder, mano, tu tem o poder, Sidney, mas o cara é mó gente boa, gente, eu adoro o Sidney, na moral, não só quando ele faz os beatszinhos dos outros, mas quando ele canta também, e a gente tá aqui pra reagir, mano, tá certo que eu demorei um pouco pra reagir, mas sabe como é, né, mano? Sabe como é? Então, bora pra tela de react, deixa o like, se inscreve no canal, e mano, o videozinho do Sidney vai estar na descrição, vai lá, deixa o like, se inscreve no canal, e é nóis! Partiu do reacts! Olha esse beat! É que é tanto tempo, essa maldição, que entra na mente, e faz confusão, mas já temo em mente, um plano e ação, vou te possuir, pra roubar seu coração. Só deixa acontecer, no teu corpo me perder, nesse love se render, até o dia amanhecer, tô pensando em você, já consigo perceber, o calor que eu quero ter, só tu pode me trazer. Eu tava na praia ali, tava querendo curtir, tento sentir, mas senti, eu não consigo sorrir, nem o suor mais tá aqui, ano vem já vai surgir, tira todo meu calor, bad vibe, my baby. É que eu quero possuir, o teu corpo só pra mim, sei que não vai resistir, então deixa eu te sentir, é que eu não consigo mais parar de pensar, te vejo em pensamentos, já começo a bugar, o 2.98, lentidão vai travar, se da tua voz eu começar a lembrar, Eu sei que você sabe também, isso é pecado, mas tá te fazendo o bem, a nossa paixão sempre esteve muito além, da compreensão, é fácil, a gente fica zen, 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 zen. Eu tô numa vibe, sou com uma repossessão, eu sou o pecado que aquece seu coração, trazendo respostas, porque eu sou a solução, maldição do love, te tiro da solidão, É que eu quero possuir, o teu corpo só pra mim, sei que não vai resistir, então deixa eu te sentir, é que há tanto tempo, essa maldição, que entra na mente, e faz confusão, Mas já temo em mente, um plano e ação, vou te possuir, pra roubar seu coração, só deixa eu acontecer, no teu corpo me perder, nesse love se render, até o dia amanhecer, Tô pensando em você, já consigo perceber, o calor que eu quero ter, só tu pode me trazer, eu tava na praia ali, tava querendo curtir, tento sentir, mas sentir, eu não consigo sorrir, Mano, o seguinte é sensacional mano, eu consegui, nossa cara, eu não vejo mais fugir, tira todo meu calor, bad vibe my baby, é que eu quero possuir, o teu corpo só pra mim, sei que não vai resistir, então deixa eu te sentir, É que eu não consigo mais, para de pensar, te vejo em pensamentos, já começo a bugar, mudando o vento é útil, lentidão vai travar, se da tua voz eu começar a lembrar, Eu sei que você sabe também, isso é pecado, mas tá te fazendo bem, a nossa paixão sempre esteve muito além, da compreensão, é fácil, a gente fica zen, 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 Eu tô numa vibe, suco na repossessão, eu sou o pecado que aquece seu coração, trazendo respostas, porque eu sou a solução, pode ser um love, te tiro da solidão, é que eu quero possuir, o teu corpo só pra mim, sei que não vai resistir, então deixa eu te sentir, Caralho, mano, enfim, gente, cara, sensacional, mano, eu ainda não deixei o like, meu Deus, deixa o like nessa obra-prima, deixa o like pro cara, pelo amor de Deus, Seu inscrito, sininho ativado, vai lá, mano, vai lá agora, enfim, gente, cara, obra-prima, Sidney Scassio no beat e na voz, mano, eu gostei demais desse ritmo da música, do beatzinho, E a música encaixou, a letra encaixou perfeitamente, mano, inclusive vou fazer já, mano, a maratona de Sidney Scassio, que eu não, eu confesso, mano, fazia um tempinho que eu não escutava, Desculpa, Sidney, desculpa, Sidney, desculpa, mano, mas eu tava envolvido em outros projetos, é o cara tentando me arrumar, desculpa, né, mas o cara é sensacional, é, Zika, E pedir um apelo, Sidney, ajuda a nós a chegar às 20k aí, que, mano, vai ter Jujutsu Kaisen aqui, mano, cosplayzinho, hein, pode cobrar, então era isso, gente, Espero que vocês tenham gostado, o videozinho, a música, vai tá na descrição, então vai lá no canal do Sidney, se inscreve e deixa muito like, beleza? Então era isso, deixa muito like, valeu, falou e fui! E aí